Fala pessoal, aguardando o cliente chegar nesse visualzinho aqui, bem legal, praia de Taipu, pra quem não conhece, só vim comer um peixinho aqui que é excelente. Mas o recado é o seguinte, esse mês de novembro a gente tá fazendo um trabalho bem interessante, bem legal mesmo, mobilizando a imobiliária inteira, pra esse tal de Black Friday, na verdade é Black November que a gente tá fazendo, a gente tá pegando todos os imóveis, conversando com todos os proprietários pra dar um desconto exclusivo pra esse mês de novembro. Cara, tá surtindo bastante efeito, depois dá uma olhadinha lá na nossa página principal, a gente criou até um linkzinho específico pra esse mês de novembro, pros imóveis que baixaram de valor. Tem imóvel de 650 que baixou pra 490 com piscina, com armário, tem imóvel de 500 e pouco pra 495 com piscina, com aquela sauna integrada, imóvel um pouco mais caro em Cambuinhas, 1 milhão e meio pra 1 milhão e 300. Pô, descontos expressivos, gente. Tá bem no início do processo, acredito que lá pro meio do mês de novembro já esteja mais maduro, tenha mais imóveis, mais opções, mas não deixa de consultar lá nosso site não, luizimóveis.com.br. O trabalho é bacana, tem desconto de verdade lá. Valeu, gente, forte abraço aí. Tchau, tchau.